Vamos fazer um arroz com filé de frango, filé de frango de ciado e cenoura e milho. Aqui está o filé de frango de ciado, aqui está o tempero caseiro, aqui a cenoura, o milho e aqui está o arroz. 250 gramas de arroz, 200 gramas de filé de frango, 100 gramas de milho, 100 de cenoura, 50 gramas de cebola e açafrão. Esse 25 gramas de açafrão. Vou usar tudo isso aqui, vou começar pelo frango, pelo filé de frango. Então, eu já comecei, já comecei aqui, ó, comecei pelo filé de frango, está aqui fritando, né, vou colocar o açafrão aqui junto já. A cenoura está aqui pré-cozinhando, ó, já. E o filé está aqui fritando, né. Aí eu coloquei o açafrão, já, que tem que ser agora, né, na hora que está fritando. E, enquanto a cenoura pré-cozinha, ali está o restante das coisas, a cebolinha, já fui lá no canteiro, busquei, pegada da hora. Vou usar também essa pimenta aqui, ó, de cheiro. E vou usar a pimenta do reino também. Está aqui todas as coisas que eu vou usar. Cebola, cebola de cabeça, já vou, vou ir colocando já, agora um pouco. No final, coloco mais. Ah, gente, esse filé, você viu que eu coloquei direto e estava meio embranquecendo, é porque ele já estava pré-cozido. Entendeu? Esse filé de frango estava pré-cozido e congelado. É por isso que eu já coloquei, e depois eu descongelei e temperei ele de novo. O gelo tira o tempero, né. Aí eu tornei a temperar ele, e já levei direto no óleo quente. Vendo? Ficou amarelinho, porque eu usei o açafrão, né. E a cenoura está aqui, vamos ver, vou tentar tampar ela agora. Aqui, ó, a cenoura. Eu cozinho na cuscozeira, para cozinhar na cuscozeira, para que ela estiver um pouco meimona, eu deixo ela. Para já no final do arroz, eu coloco. O milho é isso aqui, né. Gente, é isso mesmo. Vocês me assistam a receita. Então, pessoal, já está aqui, refogando o filé de frango, a cenoura está cozinhando. O restante das coisas estão aqui, né. Então, vocês assistem o vídeo até o final, para vocês verem como vai ficar esse arroz com filé de frango, cenoura e milho. Vocês assistem até o final, para vocês verem como vai ficar. Então, já coloquei o milho, refogou o milho e o frango. Agora vai o arroz. Arroz, refogar mais de novo. Verdezinha é a pimenta. Viu, está ficando amarelo, mas nem tanto amarelo, porque eu coloquei bem pouquinho essa frango. Só para dar um saborzinho. Agora que refogar aqui, agora que refogar aqui, eu coloco a água. Em poucos minutos, fica pronta, gente. A cenoura também, já está ali. Já refogou, eu vou colocar a água. Estou usando aqui umas 300 ml de água. E vai, que eu gastei. Já está aqui agora, só cozinhar. Daqui alguns minutinhos, fica pronto. A cenoura, na hora que estiver secando aqui, está ali reservada, né? Na hora que estiver aqui quase secando, olha que essa água diminui um pouco, aí eu coloco a cenoura, gente. Olha, gente, já está quase pronta. Já está cozinhando. Agora, vai chegar a hora de eu colocar a cenoura. Não, ainda tem que baixar mais essa água. Ainda tem muita água. Não pode colocar a cenoura agora, não. Eu vou tampar ela aqui. Com essa tampa aqui. Ih, transparente. Deixando aqui. Daqui alguns minutos, eu venho e coloco a cenoura. Está pronto aqui o arroz com filé de frango, cenoura e milho verde. Vários temperos que eu gosto. É só saborear. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e deixem um joinha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!